Maria Maria Maria, Maria, o som é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que, quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter gana sempre Quem traz no corpo uma marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida La, 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 la... Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz no corpo Uma marca Maria A Maria mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz na pele Essa marca possui A sonha mania Que teve na vida Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter grana Sempre quem traz no corpo Uma marca Maria A Maria mistura a dor e alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz na pele Essa marca possui A estranha mania De ter sonho De ter sonho De ter sonho Hey, hey, hey Woo!